7h25, vamos embora. O drama da pandemia, microempreendedor e trabalhador autônomo sentem os dois o forte impacto causado pelo coronavírus e já contabilizam prejuízos. Com a determinação do governo de fechamento das empresas de serviços, considerados não essenciais, quem tem pequenos negócios e não podendo abrir as portas, há uma preocupação generalizada, eu diria até um pavor, pela falta de recursos para pagar obrigações com funcionários e fornecedores. É uma pena, muito triste isso. 7h25, balança aí. Há 20 anos no mercado Maria Virgínia Leite Franco, o Dodó jamais imaginou viver um período tão difícil. Desde quando a gente chegou aqui, já teve muitos obstáculos agora, igual a esse. É como se fosse uma aprovação que a gente está passando, mas se queira e assim, fazer o quê? Faz parte, nós não podemos fazer uma coisa que eles não querem que a gente faça, né? Os cafés nordestinos servidos por ele eram feitos por oito pessoas, agora apenas duas dão conta da demanda. Mesmo com delivery, pessoal para fora, a redução é de 90%, a queda é de 90%, em todos os sentidos. A Amanda largou o emprego em uma multinacional para investir no próprio negócio, um estúdio de estética. Deu início ao microempreendimento na própria casa, no bairro Santos Dumont, na Zona Norte de Aracaju, em dezembro do ano passado. É um momento de um total desespero, na realidade, porque como eu abri aqui tem pouco tempo e eu sou uma empreendedora, uma microempreendedora, eu investi tudo isso e ainda estou na fase de recuperação desse dinheiro para poder conseguir ter um lucro futuro. Em cumprimento ao decreto do governo do estado, a Amanda está impedida de trabalhar, porque seu negócio não está na lista dos serviços essenciais. O governo federal anunciou a liberação de 600 a 1.200 reais para trabalhadores autônomos nos próximos dias, mas esse valor para ela é insuficiente. Eu vou ter que transformar esse dinheiro para trabalhar em um mês. O que fazer? Não temos o que fazer, porque as contas continuam a chegar, o correio continua a trazer faturas e faturas. E eu tenho uma filha, eu tenho obrigações além do meu estúdio e 600 reais ele não vai conseguir custear. Nesse restaurante no bairro Chiqueira Campos, na zona oeste de Aracaju, domingo foi dia de limpeza geral. Com mesas e cadeiras vazias, fica bem mais fácil para esse tipo de serviço. Almoço, por enquanto, para os clientes, só em casa. Mesmo com a mudança na forma de atendimento, foi impossível não sentir os impactos da pandemia do coronavírus. Estava fazendo mais de 100 entregas por dia, agora está fazendo 40, 30, bem pouquinho mesmo. Aí está tudo fechado. Quando estava na hora de meio-dia aqui, o comércio não pedia bastante. Agora é uma entrega ou outra nas casas que faz por aqui mesmo. Este economista orienta que mesmo com as dificuldades é preciso se reorganizar nesse momento para manter o negócio funcionando. É importante verificar realmente a questão de redução de custo, ver a questão de energia, de água, o que é que pode ser negociado. Verificar a venda, o que puder ser feito delivery, isso ajuda a entrar receita. Questão tributária, existem medidas que estão sendo negociadas para reduzir ou suspender a questão tributária. Por quê? Porque todo o recurso da empresa tem que ser voltado para manter a sobrevivência da empresa durante esse momento. Para quem trabalha de forma autônoma, além dos ajustes ao negócio, a ajuda do Estado é fundamental nesse momento, segundo o especialista. Os autônomos terão um apoio financeiro que é justamente para poder sustentar minimamente durante esse momento a sua existência básica. E são tantos e tantos, você sabe disso tanto quanto eu, são tantos e tantos dramas, situações dramáticas que acontecem por todos os cantos, por todos os lados. Eu não diria só do nosso Brasil, mas do planeta inteirinho. Eu tenho um amigo que ele inaugurou um restaurante em São Paulo, tem duas semanas. Você consegue imaginar isso? Há duas semanas ele lançou um restaurante, sem sequer imaginar o que aconteceria. Ele está numa situação assim de desespero, dentro das minhas limitações e possibilidades, estou tentando ajudá-lo. É isso, é terrível. Obrigado. Obrigado.